Música 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 Peço ação Sebastião Que me veia Ares da sua Graça Para eu Saudar os que estão Todos Nesta praça Ao voltar Eu sou Feliz Música Para o meu Povo Estou presente Música Foi o destino Que quis Por-me de novo A vossa frente Esta praça Está tão bonita Porque tem gente Porque tem gente Com quem É das mais Seis bonitas O problema É o ruído Que baralha As ideias Eu não Eu não sou de guardar segredos Vem com um pouco Sempre Sempre um orgulho Mais um palco pisar Com barulho Sem barulho Ou sem barulho Temos é que Trabalhar E feliz E feliz daquele Que solta Uma cantiga De cada vez E feliz E feliz daquele Que volta Para cantar Outra vez Vou pedir Vou pedir As vossas almas Que escutam No caminho Façam barulho Com palmas Para receber O raminho Este barulho É maravilhoso Vejo que é E tenho Amigos meus Mas como Eu sou Generoso Vou oforcê-las A São Mateus Os aplausos São Sebastião Quando a senti-los Se começa Até o nosso coração Vem batendo Mais depressa Eu me espantei Rau mão com mão Eu as senti-do Povo da rua E aproveito É o casal Para ir Estar a minha A tua Os aplausos Não foram Treta Foram Dados Com valor Para o neto Do caneta Um distinto Cantador Um aplausos A ser Preditoresco A nossa Inspiração Levanta Em uma Levanta De arco Estou Que vocês Enquilham É quem Canta Aplausos Aplausos Especial Vindo dos Nossos Irmãos Também É Um sinal Que se uniram Duas mãos Onde Onde Irão-se Mãos De Gente Nova E De Mais Indosos Senhores Pois Isso Também É Uma Prova Que Gostam Dos Cantadores Para Teu Forte O Coração Cantando No Meio Da Rua Também Quando A Minha Mão Quis Se Unir À Tua A Tua Mão É Na Verdade Mais Do Que Um Gesto De Carinho Então Venho Na Prova E Amizade Que Tens Pelo Marcelo Amizade Vê Esta Imagem de Brilho As Imagens Mais Queridas Quando um Pai Leva um Filho Também São Duas Mãos unidas Duas mãos Quando se unem Em uma forma sentida Sabes que às vezes Reúnem laços para o resto da vida Estou a pensar neste momento Perante os cidadãos Que no dia do casamento Os noivos Nem as mãos Unem uma A outra mão Bebem-lhe uma Ver um ente doente Entregam a sua mão E ele fica contente E quem te entrega a mão Com atitude Fica com o muro Para a chão e praça E a Deus vai pedindo saúde Para que o doente volte a casa As minhas ideias criadas É para vos mostrar de cor E ao andarmos De mãos De mãos dadas A viagem A viagem espalhada pelo mundo este mundo em que está que de tanta dor me apraz Deus também nos dá sua mão em simbolismo de paz às vezes vemos tantas mãos dadas que torna o horror estou menos triste e que às vezes são separadas por coisas que no mundo existe mas aquele que quer dar esta tal divina mão e já está a pensar em sem segunda intenção e isso isso já não é tanto tudo louvava eu já vi em muito clima gente gente qual eu rebaixo puxando com a mão para cima e pondo o pé para baixo e já santa santa esta mal que nos nos seduz que no mundo não não é atroz tal como a mão de jesus eu a rogo logo na minha voz faço sinal da cruz pedindo por todos nós também também peço sem fazer batota porque vou direto sempre melhor a quem nesta freque se adota alguém que não veio a nosso redor que jesus tem as mãos ao mundo para que ele fique melhor as mãos de deus tem em virtude a que rezará o nosso senhor para que ele ajude o que é bom senhor e que traga muita saúde ao colega cantador e esse homem que é amigo meu é homem é homem belo não pode não aparecer para guardar o seu castelo mas jesus as mãos te dê para cantar como o marcelo o mota pessoa fina e é dos bons amigos meus a ficar com se destina pois vou pedir a São Mateus tem as mãos da medicina e tem as mãos de Deus esse homem que é nosso amigo e de muitos que aqui estão tem número e tem artigo tem repentismo e de improvisação e que em sua casa tenha consigo santa missão se bestial e a mão dos lavradores que na terra ganham o dia a mão dos pescadores que pescam na marzia e as mãos dos tocadores que dão brilho a cantoria e e és agora de cani que morra o que eu vivo o pessoal a quem esteja bem a vida corre vai correndo tudo normal e às vezes em luz de uma hora tem que partir para o hospital o o mundo pode ser bem se vivermos com devoção e os que guardamos no coração aplaudindo o marcelo e os membros da comunidade comissão este povo que nos encanta e nos dá sorriso verdadeiro nos mostra alegria tanta e sem ter pensado nem me terceiro se eu já me dar palmas a quem canta venham nós o meu companheiro todo o bom dozo que sois no palco há algo especial recordaremos os espanhóis Que vinham de forma fatal Mas as mãos dos nossos heróis Defenderam Portugal Mais uma sextilha Gersu Em esta rua tem dia de primeira O povo que raza o berço Numa vila hospitaleira E gente que vive no eixo da grande Maria Vieira Fica assim encerrado Esta nossa atuação Resta-nos dizer obrigado A todos pela atenção E dar-lhe braço apertado À fila de céu semestral E dar-lhe braço